Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Agora, nessa época de 2022, estar aqui junto de vocês é um grande prazer. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós até hoje, tá bom? Esse vídeo hoje é um vídeo muito importante para todos os seres humanos, mas mais importante ainda para quem está acima do peso, para quem tem histórico de câncer na família e para quem tem algum problema de artrite, artrose, algum problema nas juntas. Nas juntas, porque o certo não é juntar tudo e jogar fora, não. É melhorar as juntas, tá bom? Para melhorar as juntas também, você tem que mexer muito o seu dedinho. Mexer o dedo para quê? Para se inscrever no canal. Se inscreve aqui no canal, que é importante aqui embaixo, tá bom? Aproveita, clica no sininho para ativar a notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com todos os grupos de WhatsApp que você conhece. Coloca nos teus stories também, porque isso aqui vai ajudar muita gente, tá bom? Então, bom, gente, vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre a água com cúrcuma em jejum. Então, se você tem obesidade, artrite, esse vídeo sabe que é muito especial para você, tá certo? Mas lembre-se que a cúrcuma tem muitos benefícios, além disso que eu estou falando para vocês. A água com cúrcuma, que é pegar água e misturar com cúrcuma, ela é usada há muito tempo já na Índia e na Ásia. No Brasil é que a coisa é mais recente, mas também não é tão recente assim não. O açafrão ou cúrcuma, as pessoas têm dúvidas, contém muitos antioxidantes. Mas o que é que existe na cúrcuma? A cúrcuma tem aminoácidos, as pessoas pensam que só tem curcumina, né? Que é o princípio ativo, mas tem aminoácido, vitamina A, vitamina C, vitamina E, fibras, tem cálcio. Então, quem tem osteoporose é ótimo. Por isso que a pessoa que tem osteoartrite, osteoartrose, que é um problema nas articulações, e no osso, cúrcuma é ótimo. Tem potássio, potássio é bom para quem tem retenção de líquido. Todo mundo que tem retenção de líquido, na grande maioria das vezes, está com excesso de sódio em relação ao potássio. Então, tem que consumir alimentos com potássio. Mas também a cúrcuma tem sódio, né? Então, isso é importante, não em quantidades exageradas. Isso é importante para quem tem fadiga adrenal. Ou seja, você está com estresse. Sabe aquela pessoa que está estressada? Que está com as pilhas fracas, quase que acabado. Tem gente que diz assim, rapaz, eu estou com estafa. Então, essa pessoa que está acabada, que está esgotada, provavelmente está com fadiga adrenal. E a cúrcuma ajuda também. Cúrcuma também tem ferro, então melhora a sua energia, melhora o seu humor, melhora a sua anemia, que muitas vezes é a causa de tudo isso. E a cúrcuma, talvez se eu tivesse uma palavra que eu pudesse colocar assim, qual o principal efeito da cúrcuma é o anti-inflamatório, melhorando artrite e artrose. Agora, a cúrcuma em jejum, ela vai otimizar seu corpo logo de manhã. Então, quando você usa um alimento bom desse, um super alimento, pela manhã você já começa o dia de forma diferente. Mas, Dayan, se você pudesse listar os sete principais benefícios da cúrcuma em jejum, vou falar para vocês. Primeiro, a cúrcuma melhora os sintomas de cólicas. Não só a cólica do intestino, como a cólica menstrual. Então, mulheres que sofrem de cólica menstrual, que eu sei que tem mulher aqui, que toda menstruação é aquele sofrimento. Ao invés de você ficar comprando remédio de farmácia, crie o hábito de usar cúrcuma, tá certo? Pessoas com cólicas intestinais, quer seja por vermes, quer seja por doença inflamatória intestinal, melhora. Melhora as contrações musculares. Você que quer malhar, quer ficar forte, a cúrcuma ajuda. Ela melhora essa força de contração. Ela melhora a síndrome do intestino irritável, como eu acabei de falar para vocês. Ou a retocolite ulcerativa. Essas doenças crônicas intestinais melhoram muito. Melhora, como eu já falei para vocês, a artrite, mas melhora também a tendinite. Existe muita gente com tendinite. Eu, por exemplo, agora estou com uma lesãozinha aqui. Eu acho que é uma epicondilite, de fazer barra com a mão só. Me lesionei. Então, a cúrcuma tem me ajudado nesse sentido. Cúrcuma é muito melhor, gente, do que anti-inflamatórios não esteroidais de farmácia. Só que você tem que criar o hábito, a disciplina. Por isso que é importante tomar cúrcuma com água em jejum, como se fosse um remédio. Câncer ajuda a cúrcuma também no tratamento e na prevenção. Não sei se você sabe, mas o câncer é uma doença com um grande componente inflamatório. Assim como a obesidade. Não pense que a obesidade é só excesso de comida, não. De forma alguma. É um conjunto, é uma síndrome de coisas erradas que você faz. Então, a obesidade e o câncer têm um melhor controle, um melhor tratamento, quando você usa cúrcuma. Nesse período agora de virose, de H3N2, de H2N10, desse monte de vírus e bactérias que estão aparecendo por aí, do Ômicron. Então, nada melhor do que você estar com imunidade alta. Então, quando você está com imunidade alta, você adoece menos e vive mais. Eu não estou falando só de virose, não. Estou falando de doenças crônicas também. A cúrcuma melhora a imunidade. A cúrcuma reduz as dores no estômago e a azia. E você pensa que é só o meprazol que você tem que tomar na vida. Meus amigos, faça isso não. Então, Dayane, eu sei que vocês querem me perguntar isso. É obrigado ser em jejum? Não. Pode não ser em jejum. Mas o problema do jejum... Não fala o problema, mas eu falo a vantagem do jejum é que você cria o hábito. Quando você cria o hábito, você coloca na sua cabeça e você não esquece. Você sabe o que eu estou falando aqui. Você sabe de um monte de produto que a gente fala aqui. Um monte de alimentos, suplementos. E você até compra, mas não usa porque não cria o hábito. Mas Dayane, como é que eu vou usar essa água com cúrcuma em jejum? Preste atenção. Você vai fazer o seguinte. Você vai acordar de manhã. Claro que você é importante. Se você tem algum problema gástrico, um problema intestinal, sei lá, uma úlcera, estomacal, uma varíze de esôfago, um esofagite grave, é importante conversar com o seu médico. Apesar de eu achar que vai melhorar. Tá certo? Mas bora lá. Você vai acordar de manhã, vai pegar 300 ml de água. Mais ou menos um copinho daqueles, né? Copo normal. 300 ml de água, de preferência morna. Dayane, por que morna? Porque quando a água morna, não é quente não, viu gente? Pelando, não é morna. Quando a água morna bate no estômago, ela já vai dilatando os vasos da mucosa do estômago. A mucosa é aquela camada interna. Já vai aquecendo a absorção estomacal. E aí você vai colocar meia colher de sobremesa. Na verdade, você pode colocar até uma colher de chá. É mais prático. Uma colher de chá de açafrão. De preferência, de preferência, não estou dizendo que tem que ser um açafrão orgânico. E de preferência, se você puder comprar a raiz do açafrão e ralar em casa, melhor. Porque às vezes você compra aquele açafrão que está exposto lá no mercado, na loja de produtos a granel, há meses. E ali já perdeu muita propriedade. E aí, você pode colocar um limãozinho também. Limão ajuda muito. Você pode colocar pimenta preta. Coloca uma pitadinha de pimenta. Isso vai ajudar na absorção do açafrão. Tá certo? Coloca o limão. Coloca meio limão espremido. Tá certo? Você não vai fazer isso todos os dias do mês, não. Você vai fazer isso duas semanas a cada mês. Todo mês, você escolhe duas semanas para fazer isso. Tá bom? Mas isso tem contraindicação? Eu não indico isso para a grávida. Grávida não deve tomar nada disso. Nada. Nenhum tipo de chá, desde que seja autorizado pelo seu obstetra. Criança, só se o pediatra autorizar. E eu não indico também para pessoas com cálculos na vesícula e nas vias biliares, ali naquela região do fígado. Por quê? Porque a cúrcuma, ela pode fazer as tuas vias biliares se movimentarem, né? Se contraírem. E se você tiver cálculo por ali, pode causar dor e estimular essas contrações mais ainda. Tá certo? Se você usa remédio para pressão, ou corticoide, ou simvastatina, é importante que você converse com o seu médico para saber se não tem alguma interação em relação a tudo isso. A curcumina também pode ser usada, meus amigos, na forma de cápsula. É uma opção também você comprar ou mandar manipular curcumina com a piperina, que é um princípio ativo que tem na pimenta. Claro que você tem que procurar um médico, um nutricionista para dizer as proporções ideais para você. É outra opção. Tem pessoas que gostam de uma coisa mais prática. Mas a cúrcuma, ela é um tempero, uma especiaria maravilhosa que você tem que encarar como, não apenas como um alimento, mas como um remédio. Porque eu sei que muita gente aqui está inflamada, muita gente está com inflamação crônica. E a inflamação crônica é o inimigo silencioso de todas as doenças crônicas do nosso corpo. Inclusive, principalmente a obesidade. A pessoa que está com excesso de peso, que está obeso, basta ela ter uma barriguinha, ela está inflamada. E por falar em barriguinha, hoje é o dia 2 de janeiro. Então amanhã chegou o grande dia, falta apenas um dia para a maratona do emagrecimento. Nosso evento online e gratuito que vai acontecer amanhã às 8 da noite aqui no YouTube. Mas você só pode assistir se você estiver inscrito. E a inscrição é gratuita. Pelo amor de Deus, faz isso aqui. Manda para todo mundo que você conhece, que você ama, tá bom? Agora eu queria que você escrevesse nos comentários aí. Você, eu estou aqui em Campos do Jordão e o frio está grande e meu nariz está entupido. Você já usou água com cúrcuma? Já usou em jejum, certo? Vai usar a partir de hoje? Então comece a pensar nessa possibilidade. Copinho d'água, uma colher de chá, tá certo? Da cúrcuma. Então é muito importante que você comece a fazer isso. Da cúrcuma ou da safrão. Onde é que eu vou achar isso? Loja de produtos Agranel, Mercadinho, Supermer. Hoje tem em todo canto. No Lungu mesmo tem muito, tá bom? E fiquem com Deus. Um grande abraço. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Tchau, gente!